O despertar espiritual não é apenas um processo mental ou emocional. É um fenômeno integral que afeta todos os níveis do nosso ser. Frequentemente fala-se do despertar como uma expansão da consciência, uma jornada em direção ao autoconhecimento e a uma conexão mais profunda com o divino. No entanto, o que muitos deixam de lado é como esse despertar se reflete fisicamente no corpo. Jacobo Greenberg, um renomado pesquisador da consciência, destacou que todo ser humano é um campo de energia que constantemente interage com seu ambiente. Embora o corpo físico possa parecer uma entidade sólida e separada, ele é, na verdade, um veículo energético que responde às frequências emitidas pela nossa mente, nossas emoções e nosso espírito. Quando nossa consciência se expande durante um despertar espiritual, nossa energia se alinha com frequências mais altas, o que faz com que o corpo se ajuste a essa nova vibração. O que muitos não sabem é que essas mudanças físicas são, de fato, sinais claros de que algo profundo está acontecendo dentro de nós. À medida que avançamos em nosso caminho espiritual, o corpo vai se recalibrando para sustentar as novas frequências de energia que estamos integrando. É como se o corpo também estivesse despertando, adaptando-se às mudanças que nossa consciência experimenta. E, embora essas mudanças possam ser sutis no início, tornam-se cada vez mais evidentes conforme avançamos nesse processo. Uma das primeiras mudanças que experimentamos durante um despertar espiritual é o aumento da sensibilidade física. À medida que nossa energia se eleva e nos conectamos mais profundamente com o nosso ser espiritual, O corpo começa a se tornar mais receptivo às energias externas. Pode ser que você comece a notar sensações estranhas em seu corpo, como formigamento ou ondas de calor que percorrem certas áreas. Esse fenômeno ocorre porque seu corpo está reconhecendo e respondendo às vibrações mais sutis que agora você está integrando. Sua consciência está se expandindo e seu corpo, como veículo energético, está respondendo a essa expansão, processando a nova informação energética. Esse tipo de experiência física não é aleatório, mas é o reflexo de um processo profundo que está acontecendo a nível energético. É a forma que o corpo tem de nos mostrar que está em sintonia com o novo nível de consciência que estamos alcançando. Uma mudança comum que muitas pessoas experimentam em seu corpo durante o despertar espiritual são as alterações nos padrões de sono. O corpo físico está absorvendo uma grande quantidade de energia durante esse processo, o que pode afetar a qualidade do descanso. Insônia, despertares repentinos durante a madrugada ou até mesmo sonhos vívidos e profundos são manifestações típicas dessa recalibração energética. Esses padrões de sono não devem ser vistos como algo negativo, mas como um sinal de que o corpo está processando e ajustando-se às novas frequências energéticas. Greenberg, em suas investigações sobre a consciência, destacou como a mente e o corpo estão profundamente conectados. O fato de que o sono seja alterado durante o despertar espiritual é um claro reflexo de que a energia está fluindo de uma maneira diferente no corpo. Não se trata apenas de dormir ou descansar. Mas de integrar a nova energia que está transformando todo o seu ser. É um processo de purificação e recalibração que requer tempo e paciência. É comum que durante o processo de despertar espiritual, você experimente flutuações em seus níveis de energia. Haverá dias em que você se sentirá cheio de vitalidade, com uma sensação de leveza e clareza mental. Em outros dias, entretanto, poderá sentir-se inexplicavelmente exausto, como se todo o seu corpo estivesse drenado de energia. Esse é um fenômeno completamente natural no caminho espiritual, e Greenberg o descreveria como parte do processo de integração energética. Nosso corpo, assim como nossa mente, está em constante ajuste enquanto sustenta novas vibrações e frequências de consciência. O corpo precisa se adaptar. É possível que você sinta a necessidade de descansar mais do que o habitual, ou que seus hábitos energéticos mudem de uma maneira que você não entenda completamente. Esses altos e baixos nos níveis de energia são sinais de que seu corpo está trabalhando arduamente para recalibrar e sustentar a energia mais elevada que você está integrando. Nesses momentos de exaustão, é crucial que você ouça seu corpo. A auto-compaixão e o descanso adequado são essenciais durante esse processo. A energia que flui através de você está transformando seu sistema, e esse reajuste nem sempre será linear. É importante lembrar que essas mudanças são uma parte essencial de seu crescimento espiritual. À medida que seu despertar espiritual avança, também o fazem seus hábitos e preferências alimentares. Muitas pessoas experimentam uma mudança em seus gostos e sensibilidades em relação aos alimentos. É possível que o que antes o atraía agora não lhe apeteça, ou que comece a sentir que certos alimentos agora o afetam mais do que costumavam. Essa mudança ocorre porque, a nível energético, seu corpo está alinhando-se com as frequências mais altas que você está integrando. Alimentos processados, pesados ou de baixa vibração, podem começar a parecer densos ou incompatíveis com sua nova energia. Por outro lado, alimentos frescos, leves e naturais, tornam-se mais atraentes, pois sua vibração está mais alinhada com a energia que você está sustentando. É importante ouvir seu corpo e permitir que ele o guie para o que precisa. Ao escolher alimentos mais naturais e leves, você está ajudando seu corpo a sustentar as energias elevadas que está absorvendo durante um despertar espiritual. Também é possível que você experimente uma necessidade crescente de estar mais conectado com a natureza. A terra, a água, o ar e o fogo não são apenas elementos naturais que nos rodeiam, mas também energias com as quais nossos corpos vibram. À medida que você se alinha mais profundamente com seu ser espiritual, pode sentir um impulso de retornar a esses elementos naturais, buscando uma forma de reequilibrar sua energia. Essa necessidade de estar em contato com a natureza não é casual. É um chamado interno ao qual seu corpo responde quando começa a lembrar de sua conexão com a terra. Você não se sente mais isolado do mundo natural, mas começa a reconhecê-lo como um refúgio e um canal que o ajuda a recalibrar e equilibrar suas energias internas. Essa reconexão com a natureza é vital para manter seu equilíbrio físico e espiritual, pois o corpo responde positivamente à energia pura que emana dos ambientes naturais. Se essa informação ressoar com você, convido-o a deixar um comentário dizendo estou pronto para a mudança. E lembre-se de que este é um espaço onde podemos compartilhar nossas experiências. Não hesite em se expressar através dos comentários. Talvez alguém esteja passando pelo mesmo que você e possa oferecer ajuda. Dizem que os olhos são a janela da alma e no despertar espiritual, essa frase ganha um significado especial. Os olhos refletem o estado de sua consciência. E quando você experimenta um processo de expansão espiritual, seus olhos tendem a adquirir um brilho especial. Esse brilho não é apenas um efeito físico, mas uma manifestação da paz e clareza que você está cultivando internamente. Esse brilho nos olhos é resultado da presença e da pureza de sua energia, que agora é mais clara e elevada. Seus olhos não transmitem mais um olhar vazio ou superficial, mas refletem profundidade, paz e uma conexão com algo maior que você. Aqueles que estão em sintonia com seu caminho espiritual costumam notar que as pessoas percebem algo diferente em seu olhar. Uma espécie de magnetismo e serenidade que só surge quando a alma está em paz. Greenberg sustentava que a consciência cria uma realidade que se projeta através de cada um de nós. Quando você está em paz com sua essência, seus olhos refletem essa vibração elevada. Assim, o brilho nos olhos é uma expressão de sua presença consciente, um sinal de que você está em sintonia com seu ser mais profundo. Outra mudança física interessante durante o despertar espiritual é a transformação da voz. À medida que você se conecta com sua essência, sua voz tende a se tornar mais calma e pausada, com uma ressonância que antes não tinha. Essa mudança ocorre porque em vez de falar a partir da mente ou do ego, você começa a falar a partir do coração, de um lugar de autenticidade e serenidade. A voz é uma extensão do nosso campo de energia e quando o nosso ser se transforma, a voz torna-se uma manifestação dessa mudança. Você notará que não sente mais a necessidade de falar rápido ou de preencher o silêncio, mas sente-se confortável deixando que as palavras fluam com calma e clareza. Seu tom pode tornar-se mais profundo ou mais suave, adaptando-se à energia elevada que está integrando. Essa mudança na voz é um sinal de que sua vibração mudou e de que você não sente mais a necessidade de impressionar ou agradar os outros. Você está em sintonia consigo mesmo e essa autenticidade se reflete na maneira como se expressa. A voz torna-se uma ferramenta para compartilhar sua verdade a partir de um lugar de paz, sem necessidade de adornos ou de buscar aprovação. Durante o processo de despertar espiritual, é possível que você experimente uma sensação de leveza no corpo, como se seu ser físico estivesse menos limitado pelo peso da matéria. Isso ocorre porque, à medida que sua vibração aumenta, a densidade das energias acumuladas em seu corpo começa a se dissipar. É uma mudança sutil, mas poderosa, que faz com que você se sinta mais em sintonia com seu ser energético do que com seu corpo físico. Por outro lado, algumas pessoas também podem experimentar momentos de densidade corporal, especialmente quando estão integrando emoções profundas ou liberando energias que estiveram armazenadas por anos. Essa densidade é apenas temporária e geralmente é um sinal de que o corpo está liberando bloqueios energéticos e adaptando-se a uma nova vibração. É como se cada célula estivesse ajustando-se para alinhar-se com o estado de consciência elevado que você está cultivando. Nesses momentos de densidade, o descanso e o autocuidado são essenciais. Permita-se ouvir seu corpo e dar-lhe o tempo que precisa para processar. Essa sensação de leveza e densidade é um sinal de que seu corpo está em plena transformação, integrando as novas energias e deixando para trás aquelas que já não são necessárias. A transformação espiritual também pode refletir-se em sua postura e na maneira como você se move. À medida que você se sente mais em paz consigo mesmo e mais conectado com a energia universal, sua postura tende a tornar-se mais ereta, refletindo uma sensação de dignidade e serenidade. Você não precisa mais se esconder ou encurvar, pois sente-se seguro em seu próprio ser. Essa postura ereta e aberta não é apenas uma mudança física, mas uma manifestação de sua nova vibração. Você está mais consciente de seu corpo e de sua presença, e essa consciência se reflete na maneira como ocupa o espaço. Também pode notar que seus movimentos são mais pausados e fluídos, em sintonia com a calma que está cultivando internamente. Essas mudanças na postura e nos movimentos são um sinal de que você está vivendo a partir de uma maior autoconfiança e paz interior. Seu corpo está respondendo à nova energia e mostrando ao mundo uma versão de si mesmo que está em harmonia e em conexão com seu ser autêntico. Se até aqui você sente que este vídeo lhe foi útil, convido-o a inscrever-se no canal. Desde já, dou-lhe as boas-vindas a este espaço cheio de seres interessados em expandir sua consciência. O despertar espiritual não afeta apenas o corpo físico, mas também se estende às nossas emoções. Uma das mudanças mais evidentes é o aumento da sensibilidade emocional. À medida que sua consciência se expande, suas emoções também se amplificam. Você pode notar que se torna mais sensível aos sentimentos dos outros, às energias dos lugares, e até a emoções internas que antes passavam despercebidas. Jacobo Greenberg falava de como a mente e o coração estão profundamente interconectados, e como o despertar espiritual tende a abrir o campo de energia ao redor do coração. Isso significa que suas emoções agora fluem com maior liberdade, e que você está mais receptivo às vibrações emocionais de quem o rodeia. A abertura do coração, no entanto, também pode fazer com que você se sinta mais vulnerável. A alegria e o amor são sentidos de forma mais intensa, mas também os momentos de tristeza ou melancolia. Essa sensibilidade emocional não deve ser vista como uma fraqueza, mas como uma oportunidade para conectar-se com sua essência e com os outros a partir de um lugar mais genuíno. Você está deixando para trás as barreiras emocionais que levantou para se proteger e permitindo-se experimentar a vida de uma forma mais autêntica e honesta. A sensibilidade emocional é um sinal claro de que seu coração está se abrindo, permitindo que tanto o amor quanto a compaixão floresçam em seu ser. Outra mudança física notável durante o despertar espiritual é o estado da pele. A pele, como o maior órgão do nosso corpo, é um reflexo direto da nossa saúde interior, tanto física quanto energética. À medida que você libera bloqueios emocionais e sua energia se torna mais clara, é possível que note uma transformação na aparência de sua pele. Em alguns casos, ela pode tornar-se mais luminosa e suave, refletindo a paz que você está cultivando internamente. Essa mudança na pele também pode manifestar-se de maneiras que, a princípio, parecem desafiadoras. Algumas pessoas experimentam brotos ou irritações na pele durante o despertar, especialmente nos momentos em que estão liberando emoções profundas ou padrões de pensamento negativos. Isso ocorre porque o corpo está desintoxicando, liberando as energias que já não lhe servem. A pele torna-se um meio de purificação, refletindo o processo interno de limpeza que você está atravessando. É importante lembrar que essas mudanças na pele são temporárias e fazem parte do processo de transformação. Em vez de lutar contra elas, você pode vê-las como uma oportunidade para cuidar de si mesmo com compaixão. À medida que libera as camadas emocionais e energéticas, notará que a pele também se clareia e se equilibra, refletindo a paz que você está alcançando em seu interior. Um dos efeitos mais fascinantes do despertar espiritual é a mudança em sua energia e magnetismo pessoal. À medida que integra uma frequência mais elevada, sua presença começa a irradiar uma energia que os outros podem perceber, mesmo que não saibam explicá-la. É como se sua vibração se elevasse. E essa mudança sutil o transformasse em um ímã para as pessoas e experiências que estão alinhadas com seu novo nível de consciência. Jacobo Greenberg acreditava que todos estamos imersos em um campo de consciência compartilhada, uma rede energética que conecta cada ser humano. Ao elevar sua vibração através do despertar, sua energia ressoa com a de outras pessoas que estão em um caminho similar, atraindo aqueles que vibram em frequências afins e permitindo-lhe estabelecer conexões profundas. Esse magnetismo não é algo que você possa forçar ou controlar. Ele simplesmente surge como resultado natural de seu crescimento interior. Essa mudança em seu campo energético também atua como um filtro. Aquelas pessoas ou situações que já não estão em sintonia com sua energia podem começar a afastar-se de sua vida, enquanto novas pessoas, lugares e oportunidades que ressoam com seu despertar começam a aproximar-se. É como se o universo, através desse campo compartilhado, estivesse reorganizando e alinhando você com o que precisa para continuar crescendo. Outra mudança profunda que acompanha o despertar espiritual é o aumento da intuição. À medida que você se conecta com sua essência, desenvolve uma sensibilidade especial para captar os sinais e mensagens que antes não percebia. A intuição torna-se uma bússola interna que o guia para as decisões e situações que estão em sintonia com seu crescimento espiritual. Esse desenvolvimento da intuição deve-se ao fato de que, no processo de despertar, você começa a viver a partir do silêncio interior, o mesmo silêncio que, segundo Greenberg, nos conecta à rede de consciência universal. Ao silenciar o ruído mental, sua percepção se amplia e você pode captar impressões, pensamentos e emoções que não vêm da mente lógica, mas de uma conexão profunda com o campo energético. A intuição torna-se uma manifestação direta dessa conexão e permite-lhe acessar informações que, de outra forma, passariam despercebidas. A intuição nem sempre se apresenta de forma óbvia. Pode ser um pressentimento, uma sensação no coração ou até uma sensação inexplicável. Mas ao honrar essa voz interior, você reafirma sua conexão com o universo. A intuição é uma das ferramentas mais poderosas do despertar espiritual, pois permite-lhe tomar decisões a partir de um lugar de certeza e paz, guiado por algo mais profundo que a lógica e a análise racional. O despertar espiritual também traz consigo uma transformação nas relações. À medida que sua vibração se eleva e você se torna mais autêntico, as pessoas com quem costumava se relacionar podem começar a notar essa mudança. Talvez você perceba que já não se sente em sintonia com quem costumava passar tempo ou até que certas relações já não o nutrem como antes. Esse processo não é um afastamento dos outros, mas uma manifestação de que você está alinhando-se com sua verdade interior. Alguns vínculos se aprofundam, enquanto outros podem se dissolver naturalmente. Relações baseadas na superficialidade, dependência emocional ou interesse egoísta tendem a desaparecer, enquanto você começa a atrair pessoas que compartilham seus valores e seu desejo de crescimento. Essa transformação nas relações é um sinal de que você está vivendo a partir do seu ser autêntico e isso inevitavelmente muda a dinâmica de conexão com os outros. Para alguns, essa mudança nas relações pode ser desafiadora. Você pode sentir a perda de certas amizades ou até experimentar solidão no processo. Mas esse espaço é um convite para que pessoas e conexões mais alinhadas com sua nova vibração possam entrar em sua vida. À medida que avança em seu despertar, descobre que as conexões autênticas, baseadas no respeito mútuo e na compreensão profunda, são as que realmente lhe trazem paz e bem-estar. Durante o despertar espiritual, também pode surgir uma necessidade de solidão. Não se trata de isolamento ou rejeição dos outros, mas de um anseio de estar consigo mesmo, de ouvir sua voz interior sem interferências. Esse espaço de solidão permite-lhe integrar as experiências que está vivendo e aprofundar-se em seu processo de autoconhecimento. A solidão, neste caso, torna-se um espaço sagrado onde você pode reconectar-se com sua essência. Jacobo Greenberg mencionava como no silêncio e na solidão acessamos uma compreensão mais profunda de nosso ser e da realidade ao nosso redor. Nesses momentos de introspecção, você pode observar seus pensamentos e emoções sem julgamento, compreender seus padrões e abraçar a transformação que está vivendo. A solidão torna-se uma ferramenta de crescimento que lhe permite descobrir aspectos de si mesmo que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Esse espaço de solidão também é uma oportunidade para fortalecer sua energia. Ao desconectar-se do ruído externo, você encontra uma paz interior que se torna o fundamento de sua vida. Essa paz não depende das circunstâncias nem da companhia. O despertar espiritual também transforma nossa relação com o tempo. Você notará que começa a viver com maior foco no presente, deixando de lado a constante preocupação com o futuro ou o passado. Essa mudança ocorre porque, ao expandir sua consciência, você descobre que o momento presente é o único espaço real onde a vida acontece. Greenberg falava de como nossa mente tende a viver presa em um tempo psicológico, projetando-se para o futuro e revivendo o passado. Durante o despertar, sua consciência se liberta dessa armadilha e se centra no agora. Você aprende a ver cada momento como um presente, a experimentar cada detalhe com uma perspectiva de gratidão e presença. Essa presença permite lhe desfrutar da vida de forma mais plena, sem o peso da ansiedade pelo futuro ou dos remorsos pelo passado. Viver no presente torna-se uma prática diária, que lhe traz uma paz profunda. Você já não sente a necessidade de controlar ou antecipar o que virá, pois entende que cada momento tem seu próprio propósito. Essa mudança na percepção do tempo é um dos sinais mais claros de que você está em um processo de despertar, de que está aprendendo a fluir com a vida e a confiar no ritmo natural do universo. O despertar espiritual culmina em uma paz interior que não depende de fatores externos. É uma paz que surge da aceitação, da confiança e da conexão com algo maior que nós mesmos. Essa paz é o sinal mais claro de que você integrou as mudanças físicas, emocionais e espirituais que acompanham o despertar. Essa paz não é uma ausência de problemas, mas uma forma de enfrentá-los com serenidade. Você percebe que, embora a vida sempre traga desafios, você tem a capacidade de manter-se em equilíbrio e responder com amor e compreensão. A paz interior é o reflexo de seu trabalho interno, de sua conexão com o universo e de seu compromisso de viver de forma autêntica. Ao viver a partir dessa paz, você se torna uma influência positiva para os outros. Sua presença irradia calma e harmonia e aqueles ao seu redor podem sentir essa serenidade. A paz interior torna-se seu estado natural e o mundo exterior já não tem o poder de perturbá-lo. Até breve. Mantenha-se desperto.